Olá, cinéfilos Márcio Sálen do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre O Assassino de Cloveridge. Thriller dramático disponibilizado pela Netflix, de um filme de 2018 que já havia até sido lançado no Brasil com outro título, ao lado de um assassino. Seja como for, qual título que você deseje trabalhar o filme, a gente está tratando da história inspirada no assassino em série BTK. BTK é um acrônimo para Bind, Torture and Kill, ou amarração, tortura e assassinato. É um serial killer americano que durante cerca de 30 anos matou 10 pessoas e foi apenas preso porque talvez quisesse ser preso. É o assassino que está nas cenas iniciais das duas temporadas de Mindhunter, que quem sabe tenha sua história concluída ou não. E o filme é inspirado nos crimes desse homem, não adaptado. Ou seja, nós não estamos tratando necessariamente do BTK. Estamos tratando assim de um personagem cujos traços pessoais são inspirados naquele outro. E quais são esses traços? O primeiro deles é o próprio modus operandi de como mata suas vítimas e do propósito sexual que tem ao matar suas vítimas e colecionar polaroides desses momentos de tortura que ele faz com elas. Um outro aspecto é, além de ser um chefe escoteiro, ele também é um homem da igreja, bastante respeitado em sua comunidade e que, portanto, vive uma fachada. Ele vive uma fachada hipócrita e que ele se revela de uma forma para algumas pessoas, enquanto ele esconde verdadeiramente o monstro que tem dentro de si. O personagem é interpretado pelo Dylan McDermott com uma certa frieza, mas também com alguma amabilidade diante do filho. Só que sabemos que essa amabilidade, vindo de um psicopata, é apenas uma forja para que ele consiga conviver de uma forma mais eficaz dentro da sociedade. Não é que ele tenha sentimentos verdadeiros por sua esposa, por seu filho, por sua filha. Sim que ele precisa criar essa máscara para que ele não seja percebido pelo quem verdadeiramente ele é dentro da sociedade. E o filme, ele é bastante eficiente porque ele não é um filme sobre um assassino em série. Ele não é um filme sobre uma investigação de crimes cometidos por um assassino em série. Ele é um filme que se parte primeiro de um coming of age e um filme de amadurecimento de um jovem de 16 a 17 anos, interpretado pelo Charlie Plummer, que está começando a descobrir e amadurecer para sua vida sexual e sua vida pessoal e que encontra, do outro lado, uma resistência na figura paterna. Essa resistência a princípio, ela não é uma resistência explícita, ela é uma resistência de ideias. A figura do pai é muito dominante diante do filho e acaba sufocando de uma forma indireta. Tanto quanto o próprio contexto religioso onde ele se encontra, em que você percebe que existem pessoas que, embora defendam valores, são os primeiros a condenar e criticar os outros por aqueles que eles são, em vez de acolhê-los. Então, tem todo um elemento que transforma esse jovem em uma figura mais oprimida dentro da narrativa. E essa opressão para poder quebrar esse casulo e amadurecer, naturalmente, vai passar por enfrentar o seu próprio pai. Esse enfrentamento da figura paterna dentro da psicologia é algo implícito. Mas dentro do filme também se tornar algo literal. Porque não é apenas você ser mais do que o seu pai, ou poder ultrapassar aquilo que o seu pai espera de você e se tornar quem você é. É você literalmente enfrentar a ideia de que o seu pai é um assassino em série. E a narrativa faz essa construção, o roteiro, de uma forma muito gradual. Primeiro, há uma descoberta de alguns padrões sexuais que parecem se excitar, olhando revistas de sadomasoquismo. Começa a se excitar também olhando as fotos das mulheres que ele tertura. A partir daí, o personagem do Charlie Plummer, que é uma pessoa que tem uma mentalidade específica e construída, tanto pelo escotismo, quanto pela sua família conservadora, quanto pela igreja, começa a enxergar um padrão que vai levá-lo a descobrir que o seu pai pode ser o assassino. Se une com uma mulher, com uma jovem adolescente da mesma faixa etária que ele, nesse processo de tentar descobrir a verdade, enquanto ele é confrontado e confronta a própria figura paterna. Os assentos da direção do Duncan Skiles está aí tentando transformar o relacionamento entre o Dylan e o Charlie Plummer em algo natural dentro dessa lógica de pai e filho, em esses enfrentamentos naturais. O pai que exige alguma coisa a mais do filho que ele pode dar e o filho que tenta escapar dessas redes paternas, criando também personagens acessórios que, embora não sejam tão bem construídos quanto poderiam ser, são personagens que funcionam muito bem dentro da lógica da narrativa ao estabelecer aquela pequena comunidade de pessoas como uma comunidade muito fechada, como uma comunidade que tem seus valores e suas morais próprias a ponto de, portanto, não poder colocá-los em risco quando diante de um assassino em série. Esses valores serão todos questionados e todos confrontados, expostos pelo que verdadeiramente são, justamente diante da figura desse assassino. E o filme não tenta nem adoçar a natureza desse cara e é interessante que tenta enriquecê-lo como personagem, criando alguns elementos como uma dor nas costas crônica que ele acaba carregando consigo ao longo da narrativa. Por todos os períodos, por toda a violência que ele infligiu nas mulheres ao seu redor, parece que ele está sentindo também alguma coisa provocada por essa mesma violência. Além disso, a fotografia do filme tenta transformar essa vizinhança em algo idílico, mas também revelando que existe algo áspero, algo que distoa daquele ambiente. E essa coisa que distoa do ambiente é justamente esse personagem interpretado pelo Dylan McDermott, representado por uma fotografia digital muito mais granulada do que de praxe e que tem também umas certas super exposições da imagem que amarelam um pouco, envelhecem um pouco aquilo que nós estamos vendo, tornando quase tudo como se fosse um grande polaroide. O drama em si é um drama universal, é o drama de um jovem que tenta superar a figura paterna e ao tentar superar a figura paterna, tenta encontrar o seu lugar na sociedade como o adulto que será. Ele tenta, portanto, amadurecer, só que o amadurecimento dele é muito mais radical, porque o amadurecimento dele o levará diretamente a confrontar essa figura e essa ideia de que o pai é o assassino em série e como isso vai refletir dos seus próprios relacionamentos, como isso vai refletir da própria forma como se enxerga. O thriller dramático está disponível na Netflix, repito, com o título Assassina de Clover Hitch, ao qual eu dou 3 estrelas e meia. Vou botar essa meiazinha aqui, que é para dar uma pimentinha a mais. Tá bom? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta, comente o que você achou também sobre esse filme e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo e tchau!